Sim! Acaminho daqui e vim a pensar Epá, o Ivo, tu não és conhecido. Ninguém te conhece lá. A primeira coisa que tu tens de fazer é tirar o elefante da sala. Sabe aquela expressão de tirar o elefante da sala? Eu não posso. Ele está acarrado ao microfone. E é pesado, meu, e não dá. Tipo... É complicado. Assim, assim como os outros rapazes antes de mim, eu sou gordo e se calhar sou melhor que eles. Uma salva palmas para os gordos. Porque ser gordo é difícil, meu. Ser gordo é difícil neste país. Pensa só neste país. A sociedade goza aos gordos. Mas não vão gozar às claras. Não é tipo racismo ou sexismo. Racismo é tipo... Aqui tem o seu troco. E o homem recebe o troco. Pois não, os gordos não. Reparem, um exemplo muito claro disto é... As lojas de roupa, meu. Se não fosse para gozar, porquê cometem os tamanhos maiores no fundo dos expositores, meu? Obrigam o gordo a passar pelos tamanhos todos. Ai... Ai... Olha um M. Espetacular. Eu podia vestir um M. Mas não. Não viste um M. Bora lá. Até ao maior. Chega ao maior. E tem que ir ao provador. Tem que ir ao provador. E o provador é uma coisa espetacular. Eu adoro provadores. Especialmente quando estão à temperatura ambiente. Do sol. Aquilo é o quê? Aquilo é o nome da loja a dizer. Ai, não queres correr, amigo? Eu faço-te suar o seu animal. Sua aí! Sua! E está lá o gordo provador que aquilo é grande também. Está lá o... Espetar a camisa... E não serve! Não serve! Não serve! Opa! Vocês podem não acreditar. Mas eu tenho dificuldade em comer gelados, meu. Porque alguns putos dão luta. E correm, não é? Vardão-se de correr, não é? Tenho sempre que esperar por algum assim mais pequenininho. Ou por um deficiente. Olha, vocês foram um público espetacular. Eu gostei muito de estar aqui. Muito obrigado. Boa tarde.